É isso mesmo, a partir de agora em definitivo, Band Cidade, nosso muito obrigado a você que nos acompanha. Inclusive, vamos ter uma entrevista exclusiva hoje com o prefeito reeleito do município de Vilena, porque a cobertura completa das eleições deste ano passam na tela da Band pra você. Vamos então ao nosso bate-papo, porque a cobertura das eleições, hoje, uma entrevista com o delegado Flory. Ele é prefeito do município de Vilena e foi reeleito com uma votação super expressiva, 74,43% de aprovação. O prefeito, primeiramente, parabéns pela votação expressiva, foi reconduzido ao cargo por ampla maioria do Cone Sul do Estado no município de Vilena. Seja bem-vindo à Band. Olha, muito obrigado pela oportunidade, a Band é uma emissora das mais importantes, com grande expressão e grande responsabilidade também. Sempre houve as partes, a gente fica muito contente de participar. Perfeito. O prefeito, eu gostaria que o senhor pontuasse, antes da gente entrar em alguns pontos específicos, qual é a avaliação que o senhor faz dessa campanha, já vista que o senhor estava sendo reavaliado pela população e, a que tudo indica, as urnas comprovaram que a ampla maioria lhe deram a condição de segunda maior aprovação no Estado de Rondônia e uma das maiores também do Brasil. Porque ser reconduzido ao cargo é um processo avaliativo mais complicado do que quando o senhor foi eleito a primeira vez, né? Olha, eu faço uma leitura que é uma leitura menos pessoal e mais do quadro geral do que virou a política no Estado de Rondônia. Eu até provoco os senhores da mídia a fazer uma reflexão sobre isso, né? Eu, quando fui eleito da primeira vez, eu tive de 62% a 63% e eu ficava um pouco constrangido, no sentido de falar que aquilo era já uma modificação do perfil, não dos candidatos, mas do eleitorado. que votou numa pessoa que era de fora outsider, que votou numa pessoa que não é tradicional na política em Rondônia, mas eu ficava constrangido porque eu não tinha dados, era a primeira vez. Agora, a população de Vilhena, com ampla maioria, como o senhor falou, me reconduz ao cargo, mas eu quero pensar, e com um pouco de humildade, que isso não é uma característica do prefeito Florir, mas é uma característica do eleitorado, que pode estar mudando em Rondônia, porque mudou em Vilhena. Eu quero pensar que nós estamos, talvez, dentro de um quadro histórico, em que a velha política, aquela política tradicional, de nome tradicional, de Kennedy's, da política rondoniense, ficou um pouco para trás. Será que é isso que nós estamos realmente diante de um quadro histórico modificativo? Uma população que cresceu muito nos últimos 20 anos, formada por muita gente de uma nova geração. Então, eu coloco essa análise até para as pessoas comuns e as pessoas que estão dentro da política. Será que mudou? Eu espero que sim, porque se mudou, a população vai estar escolhendo pelo histórico do candidato, e não pelo seu sobrenome, e pela sua participação tradicional na política, e pela capacidade dele gerir ou não. Fora isso, deixando outro tipo de amarra para trás. Essa é a minha análise aqui, na cidade de Vilhena. Em que pese, ficar muito agradecido por essa expressiva votação. Prefeito, não tem como também não tocar no assunto, porque o Executivo não trabalha paralelo, aliás, sem o Legislativo. É um trabalho paralelo, mas é importante que tenha essas composições, as independências dos poderes, evidentemente. Esse número que a gente traz aqui agora, ele é para ser analisado também. A Câmara de Vilhena é composta por três vereadores. Só votaram, 13 vereadores, perdão, só votaram três vereadores. Por um lado, o senhor teve quase 75% de aprovação. Votaram quatro? Quatro, né? Perfeito. Por um lado, o senhor teve 75% de aprovação, a Câmara teve quase 75% de rejeição. Quase uma nova Câmara de Vereadores. É um outro ponto a ser observado também, porque não tinha convergência dos pensamentos do Executivo com o Legislativo. O senhor teve muita dificuldade para desenvolver o seu trabalho nesse período com a Câmara, ou prefeito? Não, não. Aqui em Vilhena, nós tivemos algum tipo de problema no começo, mas depois eu tinha uma ampla base. Dos 13, votavam sempre com o prefeito, nove. Então, nós não tivemos um grande tipo de problema. A verdade é que nós tivemos muito menos candidatos. E como eu disse, o senhor mudou o perfil do eleitorado. Me parece que isso é também um fenômeno que confirma que as pessoas estão procurando fechar os nomes tradicionais e a tradicionalismo da política em nome de uma coisa desse jeito. Em que pese, grande parte da Câmara ter trabalhado muito bem aqui em Vilhena. A gente tem grandes nomes que não foram eleitos, mas que a gente respeita de verdade. Então, eu acho que é o mesmo fenômeno. É o mesmo fenômeno. E para dizer que, em que pese esse pessoal não ter sido eleito, foram eleitos, dentro da minha coligação, 11 dos 13. Prefeito, o que a população de Vilhena, do Cone Sul do Estado, pode esperar desse novo mandato do senhor? Porque agora a responsabilidade do senhor aumenta consideravelmente também. Porque você precisa entregar muito mais do que já entregou, né? Olha, o senhor toca num assunto que é muito importante, muito caro para mim aqui. Podem esperar o mesmo gestor, a mesma pessoa, pulso firme, atuando em favor da comunidade, mesmo que isso doa em entidades de classe, em classes, em certos nichos empresariais, desde que isso venha como resultado para a comunidade. No meu curto mandato, eu fiz importantes e graves modificações na saúde e na educação em Vilhena. Muita gente apostava que eu sequer seria reeleito, por conta daquela bolha que gira em torno do poder público e que tem muita gritaria e que havia uma lenda que dizia que ela conduzia também a votação e a eleição ou não de um candidato. Parece que não. Parece que isso também mudou. Eu fiz muita briga, muito atrito para que a prefeitura viesse novamente a dar resultados e em que pese as pessoas acharem que por conta dessas brigas eu iria ter menos voto, eu tive foi mais. Então, eu acho que a fórmula que eu imprimi nesses primeiros dois anos, talvez o estado de Rondônia não saiba, mas eu não estou há quatro anos na prefeitura, estou há apenas dois anos que eu assumi um mandato suplementar. Então, eu quero pensar que esse modelo e essa receita de pulso firme e trabalhar sem fazer média, mas esperando resultados, dá certo. Ela é reconhecida. Então, eu vou repeti-la. Praticamente, é a mesma coisa que dizer para o senhor que o mesmo prefeito que foi no começo vai ser até o final. Eu acho que é uma receita vencedora. Prefeito, olha, o senhor tem 30 segundos para se despedir da audiência da Band. A gente agradece demais pela participação aqui conosco. E vamos conversar um pouco mais, né? Porque o Cone Sul precisa conhecer um pouco mais também do trabalho do delegado Flori e, consequentemente, também servir de modelo para outros municípios, até porque o índice de aprovação foi muito grande, deve estar funcionando muito bem. Um grande abraço e uma satisfação. Olha, satisfação, muito obrigado. A Band é um canal diferenciado que escuta as partes envolvidas. A mídia no estado de Rondônia peca muito, porque a mídia no estado de Rondônia, em geral, é parcial. Ela não escuta uma das partes para exatamente levar a diante... O prefeito, o senhor está convidado para retornar conosco. Infelizmente, o tempo da rede acabou. Grande abraço. Até a próxima. Eleições 2024 está na tela da Band para você. Pois é, entrevista com o prefeito de Vilena. E a gente segue com a programação da Band, agora também para a capital do estado.